Um Cordel para Drauzio Varela O senhor já ajudou tanta gente? É ponderado e inteligente? Já fez ações tão bacanas nas celas, nas telas, em outros programas? Desta vez se perdeu. Terá sido vaidade? Ou crê nessa balela toda como se fosse verdade? Por favor, não se ofenda. Apenas encare essa contenda. O assunto é por demais relevante e sua visão, que decepção, é medicalizante. Tristeza, raiva, dor impingida, os diversos corpos, os diversos ritmos, os diversos seres de diversas partes, tudo vira ruína quando silenciado pela arrogância da medicina. Ah, que conveniente equívoco. Quero ser como Fiuk. É meu cérebro, então? Eu posso ser artista? Também estou querendo essa disfunção. Mas questionar o que nos padroniza no seu programa não rola, não. Alto lá, doutor Varela. Não me venha com toda essa balela. Pare com a patologização. Diversidade não é doença, mas valor caro à civilização. O debate é movediço, mas o senhor não fala disso. Comecemos pela causa, que jamais foi comprovada. Supor que o diferente tem bioquímica desajustada? Sobre a dita eficácia dos fármacos, que, para o senhor, o SUS devia prover, o Conitec diz faltar rigor técnico, mas o espectador fica sem saber. Curioso que seus entrevistados estão todos bem afinados. De seus pomposos gabinetes, escondem conflitos de interesse. Investidos de notável poder, posam de donos do saber. E a Globo é craque em clichês atrativos. Rostos bonitos, trilha emotiva e os efeitos de iluminação. Não podem faltar nesse quesito narrativos de sofrimento e superação. E se você é um desses muitos, não, não fique preocupado. Esqueça a hiperatividade do mundo e busque você ser o diagnosticado. Opa, opa, você deu sorte? Hoje é dia de promoção. Pague um e leve três. Psicoterapia, psicofármaco e psicoeducação. Alto lá, doutor Drauzio Varela, não me venha com essa balela. Isso que o senhor diz ser importante é blá, 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 medicalizante. Seu programa é por demais omisso. Enquanto vejo, eu me pergunto como pode ele, a essa altura, prestar tamanho de serviço. E aqui vou encerrando este cordel denunciante. Pois contra o doping das crianças, toda expressão é importante. Parto agora para um meme, porque essa série me botou pilha. Já posso escutar sua voz aqui me dizendo Vontade de calar minha boca não é minha filha. Composição do Cordel e Voz Thais Goldstein Música e edição de som Fábio Madureira Ilustração e aquarela André Neumann Comunicação e visual Carol Freire Idealização Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade 11 Anos de Luta 11 de novembro de 2021 Música e edição de som